Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Você que vai fazer o concurso para gente penitenciária. Estamos mais uma vez aqui no Aulão 9, na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil. Eu sou o professor Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo, um instrumento de aprovação e classificação na sua prova do concurso de agente penitenciário. Vou trabalhar com vocês aqui no Sons de Direitos Humanos e Cidadania. Creio que você vai gostar bastante da nossa aula e você pode comprar o material completo no nosso site, loja do concurseiro.com.br. Vá na nossa plataforma e compre aí o pacote completo com simulados e muitas mais informações para vocês. Não tenha dúvida que lá também tem outros professores que são excelentes nesse contexto de concurso público. Você quer manter contato comigo? Sem problema. Se inscreva no meu Instagram, underline Valnei Oliveira, underline Valnei Oliveira, tudo junto. Também você pode se inscrever no meu canal de YouTube, Valnei Oliveira. E também pode mandar um WhatsApp para mim, 919-9196-5823. 919-9156-5823. Não esqueça que o caminho vai ser esse. Você vai ser aprovado, você vai ser classificado, nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio provatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Vamos lá? Vamos tratar do tema peculiaridades do artigo 5º na Constituição Federal, que também está lá no programa de vocês aí, de agente penitenciário. Eu quero trazer uma peculiaridade logo no artigo 5º, quando trata da seguinte redação. Todos são iguais perante a lei, ok? Sem distinção, sem diferença de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, olha lá, marque aí, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Eu quero trabalhar esse tópico aqui com vocês. Por quê, professor? Porque quando fala garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, nós temos aqui a titularidade dos direitos fundamentais. Quem são os titulares dos direitos fundamentais, segundo preconiza o artigo 5º da Constituição Federal? Eu já falei em outros vídeos, mas não esqueça desse detalhe. Direitos humanos é diferente de direitos fundamentais. Direitos fundamentais estão no âmbito nacional. Direitos humanos estão no âmbito internacional dos tratados e convenções de direitos humanos. Então, quem são os titulares dos direitos fundamentais, segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 88? Olha lá, o que está na lei diz, brasileiros e os estrangeiros residentes do país. Todavia, entretanto, a banca pode perguntar, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Segundo outra coisa, que não seja a Constituição Federal, não esqueça que houve a ampliação da titularidade dos direitos fundamentais. Então, marque essa informação que é importantíssima, que diz assim, a informação diz assim, segundo a Constituição Federal, Os brasileiros e os estrangeiros residentes do país, nós acabamos de ver. Agora, olha lá, o Supremo Tribunal Federal, ele estendeu a titularidade. Estendeu para quem, professor? Marque aí, ó, aos estrangeiros em trânsito no Brasil. Aí, uma vez, o aluno perguntou, professor, mas se não estiver no trânsito? Ô, não é no trânsito, é o estrangeiro em trânsito no Brasil. Aquele estrangeiro que está de férias, aquele estrangeiro que está aqui pelo Brasil, né, não é no trânsito, é em trânsito no Brasil, ele também tem direitos fundamentais garantidos. O Supremo Tribunal Federal também estendeu a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, no que for cabível, também tem direitos fundamentais garantidos. E também até garantidos fundamentais. Por exemplo, a pessoa jurídica, ela pode ser beneficiada pelo habeas data. Vamos falar mais na frente esse tópico, tá? E também ao embrião no ventre materno, também já é garantido os titulares, já é garantido direitos fundamentais. Resumindo a ópera, regra é, segundo a Constituição Federal, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Regra. O Supremo Tribunal Federal, ele estendeu, para quem, professor? Aos estrangeiros em trânsito no Brasil, também a pessoa jurídica e também ao embrião no ventre materno. Existe aí a titularidade estendida pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Pergunta de concurso. E os animais possuem direitos fundamentais? O que você acha? Possui ou não possui? Hein? Está o que? Essa afirmativa está errada, porque os animais não possuem direitos fundamentais. Professor, o que é isso aqui? São duas gatinhas pegando banho de sol, né? Numa descansada, num local bem tranquilo, pegando seu banho de sol. Então, veja bem, não possui direitos fundamentais. Professor, mas calma lá. Eu, então, verifico que os animais são protegidos, tanto nas normas constitucionais, como também em normas infraconstitucionais. Sim, uma coisa é o animal ser protegido pelos direitos, é ser protegido pela legislação, inclusive na Constituição, que protege a fauna e a flora, e também em leis infraconstitucionais. Todavia, entretanto, os animais não são detentores de direitos fundamentais. Vamos lá? Inciso 2 é uma outra peculiaridade. Lembra que nossos temas são peculiaridades do artigo 5º. Olha, ninguém será, marque aí, obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, futuros servidores aí do Ceará, lembrem o seguinte, eu, como cidadão, eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Qual é esse princípio que eu sei que você já conhece? Qual é o princípio da? Muito bem, o princípio da legalidade. E olha o macete para você nunca mais esquecer do princípio da legalidade. Ó, falou no princípio da legalidade, lembra do seu lar. Professor, como assim? Falou do princípio da legalidade, eu vou lembrar do meu lar. É o seguinte, lembra que a legalidade é um gênero que tem duas espécies. A chamada anterioridade da lei e a chamada reserva legal. Tá? Então, nunca esqueça, regra, legalidade, gênero, duas espécies. Anterioridade da lei e reserva legal. Tá? Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E nós estamos diante do princípio da legalidade. Anterioridade da lei, ou seja, tem que existir uma lei anterior, né? E também, depois dessa lei anterior, tem que existir uma reserva legal, uma combinação, alguma pena para esta eventual legislação. Tá? No caso, trabalhando principalmente a questão penal, que vocês vão estudar lá no Direito Penal, que está lá no artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade também. E como vocês são da Secretaria da Justiça, vai cair penal, trouxe logo esse macete para vocês. Tá certo até aí? Tranquilos? Vamos lá, caminhando. Uma outra coisa importantíssima dos futuros servidores, o chamado Direito à Inviolabilidade do Domicílio, que cai muito em questões de concurso público, que está lá no inciso 11 da Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal. Diz o seguinte, que este domicílio, ele deve ser interpretado também como residência, também como local de trabalho ou até mesmo quarto de hotel, é considerado como domicílio. E nunca esqueça, a regra é inviolabilidade do domicílio, ou seja, a regra é não pode entrar na sua casa, mas com as seguintes exceções, com consentimento do morador, flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia com o mandato judicial. O professor me deu macete para nunca esquecer. Tranquilo. O cara que entra na sua casa sem a sua permissão é um cara filho da P. Professor, que coisa feia. Calma. Vamos entender o que é esse cara filho da P. Vamos lá? O que é o C do cara, futuros servidores, hein? Com consentimento do morador, pode entrar a qualquer horário. O que é o F do cara, professor? Filho, flagrante delito, pode entrar a qualquer horário. O que é o D? Desastre, pode entrar a qualquer horário. E o que é o P? Prestação de socorro também pode entrar a qualquer horário. Então, resumindo a ópera, tá? Aqui, professor, esse macete é de quem? É meio, né? Valnei sucesso no mundo todo, Valnei Oliveira. A regra é, resumindo a ópera, inviolabilidade do domicílio. Professor, mas poderá acontecer, nessa entrada no domicílio, essa violabilidade do domicílio, somente no cara filho da P. O que é o C do cara? Consentimento do morador. O que é o F do filho? Flagrante delito. O que é o D? Do da? Desastre. E o que é o P? Prestação de socorro. E o último detalhe. Professor, mas se for com mandado judicial, como é que fica se for com mandado judicial? Nunca esqueça, mandado judicial vai ser o que, futuros servidores? Durante o dia. Então, se for mandado judicial, só é possível durante o dia, tá? Com ordem judicial, com mandado judicial. Ah, professor, mas o que é o dia? É de seis da manhã, até seis da tarde, é muito relativo, tá? Na banca, na tua prova, com certeza vai cair o termo durante o dia. Pode cair também, se o examinador for bem romântico, igual a mim, ele pode colocar assim, da aurora ao crepúsculo. Olha aí, tá vendo? Como é que sou um cara romântico? Então, durante o dia ou da aurora ao crepúsculo. Ele não vai colocar horário, futuros servidores, por quê? Porque é muito relativo. Aí mesmo, no Ceará, amanhece bem cedo, né? Então, tem lugares também que amanhece um pouco mais tarde, tudo. Então, a ideia mesmo é essa, tá? Durante o dia com mandado judicial. Muito bem, vamos lá. Habe as corpos. Nunca esqueça, futuros servidores, que em provas caem muito tanto os direitos fundamentais como as garantias fundamentais. Qual é a diferença de direito fundamental para garantia fundamental? É muito simples. O direito fundamental, como o próprio nome diz, possui um conteúdo declaratório de direito. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito de reunião, direito de manifestação de pensamento, direito de associação. Tudo isso são direitos fundamentais. É como se você abrisse a Constituição Federal e ela declarasse para você, você tem direito à manifestação de pensamento, você tem direito a isso, direito à aquilo, então direito à cultura. Tudo isso é direito fundamental. Lembrando que, lembre-se que a banca pode colocar o seguinte, ah, os direitos fundamentais estão somente no artigo 5º. errado, errado, o artigo 5º possui um rol, uma lista exemplificativa de direitos fundamentais, errado, errado. Não é uma lista taxativa, é uma lista exemplificativa, um rol exemplificativo de direitos fundamentais que estão no artigo 5º. Por quê, professor? Porque existem direitos fundamentais espalhados em toda a Constituição Federal. Perfeito até aí? Tranquilos? Muito bem. Vamos agora falar do habeas corpus. Os habeas corpus, não esqueça, é um remédio constitucional, é uma garantia fundamental, diferente de direito fundamental, porque a garantia é um instrumento, como o próprio nome diz, vai assegurar, vai garantir um direito fundamental do indivíduo. Então, o habeas corpus é uma garantia fundamental, ok? Vai garantir o direito fundamental de liberdade, direito de ir e vir. Então, marque aí a finalidade do habeas corpus, proteger o quê? Qual o direito fundamental? A liberdade. A liberdade de locomoção, tá? Ou seja, em outras palavras, a liberdade de ir e vir. Garantir contra o quê, professor? Contra a ilegalidade, ou mesmo contra o abuso de poder da autoridade pública ou do seu representante legal, tá? Lembre-se que nós temos dois tipos de habeas corpus. O chamado habeas corpus preventivo, também chamado de salvo conduto, ou também o habeas corpus repressivo, também chamado de habeas corpus liberatório, ou também chamado de alvará de soltura, tá? O habeas corpus preventivo, ou também chamado de salvo conduto, como o próprio nome diz, é quando a pessoa, que pode cair na sua prova também o termo paciente, tá? Se sentir ameaçada em sua liberdade. Então, veja bem, aquela pessoa, aquele paciente, como é chamado aqui, ela ainda não está presa, mas ela está na iminência de ser presa. Por exemplo, a pessoa chega, doutor, o seguinte, está para quebrar o sigilo bancário, meu sigilo bancário, e se quebrar eu vou ter dificuldade em explicar tais situações, eu consigo explicar em juízo, mas... Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar com o habeas corpus preventivo, ou seja, o habeas corpus salvo conduto. Ele não está preso, está na iminência de ser preso, é possível o habeas corpus preventivo. E o habeas corpus repressivo, ou liberatório, ou alvará de soltura? Aquele indivíduo, aquele paciente, ele já está preso, tá? E acontece quando a privação de liberdade já tiver ocorrido, ele já está preso, e aí a gente impetra o habeas corpus liberatório, também chamado repressivo, ou alvará de soltura, ok? Uma coisa importantíssima, marca no seu material, quem é o beneficiado do habeas corpus? Olha aí, somente a pessoa física. Eu sempre falo aos meus alunos que questão de concurso público que traz palavras, que traz palavras que restringem demais, ou uma palavra que amplia demais, provavelmente estará errada, provavelmente estará errada. E aqui, quando ele trouxe a palavra somente, temos que atentar, porque aqui está correto. Por quê, professor? Porque você nunca vai ver uma pessoa jurídica ser beneficiada pelo habeas corpus. Em outras palavras, você nunca vai ver uma pessoa jurídica ser paciente do habeas corpus. Tá? Somente quem pode ser paciente, somente quem pode ser beneficiado pelo habeas corpus é a pessoa física. Então, olha essa observação. Pessoa física pode impetrar o habeas corpus em favor de pessoa física. Lógico. Eu vou impetrar em favor do meu amigo. O pessoa física em favor de pessoa física. Tranquilo. Agora, não existe habeas corpus de pessoa jurídica quando eu digo o quê? Quando eu digo que ela não pode ser beneficiada pelo habeas corpus à pessoa jurídica. Não pode ser paciente. Mais uma pergunta de concurso. A pessoa jurídica pode impetrar o habeas corpus? Claro que pode. O habeas corpus é um remédio universal. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Pessoa física pode impetrar. Pessoa jurídica pode impetrar. Pessoa estrangeira pode impetrar o habeas corpus. Então, resumindo, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, mas ser beneficiado a pessoa jurídica não pode. Outra observação, futuros servidores. O habeas corpus pode ser concedido de ofício pelo juiz. Professor, o que significa ser concedido de ofício pelo juiz? Significa que o juiz poderá conceder o habeas corpus sem ser provocado. Sem nenhum tipo de provocação, ele pode conceder o habeas corpus. Ok? Então, ó. De ofício significa o quê? Sem qualquer pessoa tenha impetrado a ação, o juiz pode conceder de ofício o habeas corpus. Muito bem. Observação 3. Não precisa ter capacidade postulatória. Professor, o que é capacidade postulatória? É a capacidade de postular, é a capacidade de peticionar, que num processo a regra é que tem essa capacidade é o advogado. Não é o advogado, o Ministério Público também, o Defensoria Pública, mas aqui pautado no OCDE maior é o advogado. Então, em outras palavras, a banca vai querer trazer essa peculiaridade. Lembra, não precisa ser advogado para impetrar o habeas corpus. Então, não precisa ser advogado. Ou seja, pode ser impetrado por qualquer pessoa física, pode ser impetrado por qualquer pessoa jurídica, pode ser pessoa nacional, pessoa estrangeira, independentemente se a pessoa tem capacidade civil ou não. Uma criança pode impetrar o habeas corpus. Independentemente de condição política, de idade, de sexo, estado mental, ou mesmo a autorização do paciente, pode impetrar essa ação. Ressaltando também que pode ser que o paciente entre com o habeas corpus para ele mesmo, em benefício próprio. Incluindo também o analfabeto pode impetrar este habeas corpus e pedindo que alguém assine a petição a roubo. Então, verifique bem que por essa razão é que o habeas corpus é conhecido como um remédio constitucional universal. Por que universal? Porque qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Cuidado com a questão da banca. A banca pode colocar, é correto afirmar que o habeas corpus é um remédio universal, porque qualquer pessoa pode impetrar e pode ser beneficiada pelo habeas corpus. Errado. Errado. Por quê? Porque em relação a impetrar, ok, qualquer pessoa pode impetrar. Agora, em relação a ser beneficiada, sabemos que a pessoa jurídica não pode ser beneficiada pelo habeas corpus. Não pode ser paciente do habeas corpus. Perfeito? Vamos falar mais alguma peculiaridade. Outros que podem impetrar o habeas corpus. Quem, professor? Sabemos que também pode impetrar o habeas corpus o Ministério Público. Pode impetrar o habeas corpus. A Defensoria Pública. Professor, mas, poxa, a ideia que eu tinha é que o Ministério Público é um órgão acusador. Se ele é um órgão acusador do Estado, ele não pode impetrar o habeas corpus para a pessoa que está sendo acusada se ver solta para responder o processo. Não, você está muito enganado. O Ministério Público, tanto é que o nome não é acusador de justiça, o nome é promotor de justiça. Então, se o Ministério Público, por algumas das razões que estão juntadas aos autos, ele entende que aquela pessoa, aquele réu, ele pode responder liberdade sem problema nenhum. O Ministério Público, ele pode sim, sem problema nenhum, impetrar o habeas corpus para que ele réu venha responder liberdade. A Defensoria Pública também é legitimada para impetrar habeas corpus. Não esqueça que o habeas corpus é uma ação gratuita. O habeas corpus é uma ação gratuita, ou seja, não paga nada para impetrar o habeas corpus. Habeas data, informação importante também pode queira a sua prova. O que é, professor? Para assegurar, para que serve o habeas data? Asegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante. Presta atenção, eu sempre digo e brinco com os meus alunos o seguinte, meus alunos também, quando você deixou o seu ex-namorado, o que você faz com o namorado novo? Começa a comparar. Ah, fulano carrega minha bolsa, o outro não carregava. Ah, ele abre a porta para mim, o outro não abria. Ah, não é assim? É assim. Querendo ou não, acaba sendo assim. Né? Então, mesma coisa aqui. Quando você estiver estudando remédio condicionais, faça uma comparação. Vamos pensar? O habeas corpus, qualquer pessoa podia impetrar habeas corpus. Aqui no habeas data, essa ação, ela é chamada uma ação personalíssima. Por que, professor? Porque ela é chamada uma ação personalíssima, diferentemente lá do habeas corpus. É porque somente a pessoa pode impetrar para ela mesma, para o interesse dela mesma. E diga-se de passagem, em duas situações. Para quê? Para ter conhecimento e informação relativa a ela, que está no registro ou banco de dados, de entidade governamental ou de caráter público, ou então para retificar os dados. O que é retificar? Consertar esses dados, quando a pessoa não prefira fazê-los no processo sigiloso, judicial ou administrativo. Não esqueça também, é uma ação gratuita, e não esqueça também, que é caráter pessoal. Não cabe a terceiro. Por isso que é uma chamada ação personalíssima. Personalíssima. Uma ação personalíssima. Perfeito? Tranquilos até aí? Então vamos lá. Outro remédio constitucional também, que eu quero trazer à baila aí, na memória de vocês, é o mandado de segurança. Cuidado, hein? Não é mandato de segurança, não. É mandado de segurança. Algumas peculiaridades que caem muito em concurso. Primeiro, proteger o quê? Direito líquido e certo. Professor, o que é direito líquido e certo? É aquele direito que você consegue comprovar ao Poder Judiciário somente com documentos. Então, se você consegue provar somente com documentos, pronto, eu digo que é o direito líquido e certo. Ah, professor, eu consigo provar, mas eu preciso de uma testemunha. Não é direito líquido e certo. Ah, professor, eu preciso provar, mas eu preciso de uma prova pericial. Não é direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele que você consegue comprovar somente com provas documentais. Então, você tem um direito que você consegue comprovar somente com provas documentais. Contra ilegalidade ou abuso de poder. Quando não for cabível, o habeas corpus e o habeas data. Por isso que se diz que o mandado de segurança é um remédio constitucional residual. Por que, professor, residual? Não cabe habeas corpus. Não cabe habeas data. É direito líquido e certo. Caberá o mandado de segurança. Está certo? Muito bem. Mais uma vez, o que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo, ó. É aquele direito em que não se exige, ó. Aquele direito em que não se exige... É aquele direito em que não se exige outra prova que não seja a prova o quê? Documental. Então, lembra bem. Ah, professor, eu preciso de uma prova pericial. Eu preciso de uma prova testemunhal. Não será cabível o mandado de segurança. Por quê, professor? Porque tem que estar aí certo, né? Que foi violado. Na verdade, tem que estar caracterizado. Foi violado direito líquido e certo. Aquele que você consegue comprovar somente com provas documentais. Uma outra peculiaridade. Professor, tem prazo para o mandado de segurança? Tem prazo de 120 dias corridos. Contados a partir de quando? Contados a partir do momento que aconteceu a violação do direito líquido e certo. A partir do momento que aconteceu a violação do direito líquido e certo. Cuidado! Existe uma exceção para esse prazo. Como, professor? Se foi impetrado o mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança preventivo, como o próprio nome diz, é que o mandado de segurança é impetrado antes do direito líquido e certo ser violado. É possível? Sim. E aí a gente não fala em prazo se é o mandado de segurança preventivo. Então, se a banca trouxer em todos os mandados de segurança, em todas as hipóteses, o prazo será de 120 dias? Errado. Porque no mandado de segurança coletivo não há o prazo porque o direito líquido e certo ainda sequer foi violado. Muito bem. Para finalizar a ópera, quem é que pode propor, que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Não esqueça. Partido político com representação no Congresso Nacional. Dois. Organização sindical, sindicatos. Três. Entidade de classe. E aqui está a peculiaridade em relação à associação. Por quê, professor? Porque a associação, não esqueça, a associação, ela precisa de funcionamento de pelo menos um ano. Só a associação precisa. Olha essa informação importante também, que cai muito em concurso. Quando eu falo de mandado de segurança coletivo, olha o segredo, o autor da ação não é o dono do direito líquido e certo. Por exemplo, partido político com representação no Congresso Nacional. se ele impetrar, não é ele o dono do direito líquido e certo, e sim, aqueles que ele está representando. Entidade de classe, o sindicato, não é ele o dono do direito líquido e certo, e sim, os sindicalizados. Entidade de classe, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Medicina, etc. Quem é o dono do direito líquido e certo? O Conselho? Não. São os trabalhadores, no caso, a classe profissional que eles estão representando. A associação, quem sabe que possui o funcionamento de um ano, pelo menos de um ano, para poder ter direito, para poder impetrar, mandar a segurança coletiva. Se a associação, e aí, quem é o dono do direito líquido e certo? É a associação? Não. Ela vai ser o autor da ação, todavia, não é o dono do direito líquido e certo, e sim os associados. Ok? Então, recapitulando, quem é que pode impetrar a mandagem de segurança coletiva? Partido político, desde que possua o quê? Pelo menos um representante no Congresso Nacional. Lembrando, futuros servidores, que o Congresso Nacional é um sistema bicameral. Por quê, professor? Bicameral, porque o Congresso Nacional é formado por duas casas legislativas, pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. Então, cuidado, hein? A banca vai colocar ah, o partido político para impetrar a mandagem de segurança coletiva tem que ter um senador e um deputado federal. Errado! Não precisa ter um senador e um deputado federal. Pode ter somente um senador, pode ter somente um deputado federal. Porque a redação fala que tenha representante no Congresso Nacional. pode ser só um senador ou só um deputado federal. Nunca esqueça, futuros servidores, do seguinte detalhe. Você teve infância. Claro que você teve. Assistiu Power Rangers? Claro que assistiu, né? O que você lembra dos Power Rangers? Cada um tinha um poder. O branco, o vermelho, o azul, o rosa, aquele negócio todo. Beleza, cada um tinha um poder. Mas, quando tinha um inimigo grande e forte, o que acontecia? os Power Rangers se juntavam e formavam o Megazord. É isso aí. Então, nunca esqueça, Congresso Nacional, Megazord. Formado por dois Power Rangers com poderes. Câmara de Deputados e Senado Federal. Né? Alguma situação, spam, tem que virar um Megazord de Congresso Nacional para resolver. Tá certo? Então, não esqueça, para impetrar a mandada de segurança coletiva, o Megazord. Tem que ter um senador, já pode impetrar, ou um deputado federal. já pode impetrar. Outra, organização sindical, também. Precisa futuros servidores de prazo de funcionamento para organização sindical, ou mesmo partido político impetrar a mandada de segurança e desculpa coletiva? Não precisa de tempo. Entidade de classe, também. Agora, que está a peculiaridade, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. A associação, sim, que precisa ter no mínimo funcionamento de quanto tempo? De há pelo menos um ano. Então, recapitulando para fechar a ópera. Partido político com representação no Congresso Nacional, não precisa de prazo de funcionamento para impetrar a mandada de segurança coletiva. Organização sindical, não precisa de prazo. Entidade de classe, não precisa. O único que precisa ter pelo menos um ano de funcionamento é a associação. Perfeito? Tranquilos até aí? Tranquilos. Vamos exercitar para saber se a gente está no rumo certo da aprovação e da classificação? Vamos lá? Vamos lá. Diz assim, questão número um. Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela ponder do penetrar sem consentimento do morador, exceto apenas no caso de flagrante delito. Certo ou errado? Espere aí que eu vou me ajeitar aqui para você dar um pause aí. Um momento. E aí, futuros servidores? Certo ou errado? Está o quê? Hã? Qual é aquela palavra que dá náusea na gente? Já dá assim uma desconfiança que está errada, alternativa. Hã? Cadê? 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 Exceto apenas no caso de flagrante delito. Não. Nós sabemos que a regra é a inviolabilidade do domicílio. A regra é ninguém entra no seu domicílio. Todavia, entretanto, existem exceções. E não é só o flagrante delito como exceção. Só falamos, né? O cara, filho da P. C. O consentimento do morador. Filho, F. Flagrante delito. D. Desastre. O P. Prestação de socorro. E com o mandado judicial somente durante o dia para pessoas românticas como eu, da aurora ao crepúsculo. Eita! Valnei Gray. Não é? Fala a verdade. Muito melhor do que aquele rapaz daquele filme. Então, bora lá. Professor, quero manter contato com o senhor para perguntar alguma coisa? Meu WhatsApp. 9 9196 5823. 9 9196 5823. Desculpa, esqueci de falar que é 91, mais uma vez, 91 9 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 2 3 Outra coisa importante também, se inscreva no meu canal do YouTube Valnei Oliveira W-A-L-N-E-Y Oliveira Você se inscreva. E também, me chama no Instagram underline Valnei Oliveira que eu dou muitas dicas lá no Instagram também de várias outras disciplinas porque eu sou professor também de outras disciplinas aqui na minha cidade. Tá? Vamos lá. Questão número 2. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por entidade partidária de nível estadual desde que com representação na Câmara de Deputados do seu Estado. Certo ou errado, futuros servidores? Está o quê? É errado porque nós vimos quem são os legitimados para propor o mandato de segurança coletivo. Quem? Recapitulando. Partido político com representação no Congresso Nacional e não aqui em questão de Câmara de Deputados no seu Estado. Não, é no Congresso Nacional, seja um senador ou pelo menos um deputado federal. Quem mais? Organização sindical, entidade e classe e a associação, sendo que a associação precisa do funcionamento pelo menos um ano. A professora está ficando enjoada, professor. Então, quando você vai ficando enjoada é porque você vai aprendendo. olha aí você que é casado há tanto tempo como você vai aprendendo cada vez mais, né? Muito bem. Errada essa questão. Questão número 3. Em relação aos direitos e garantias fundamentais é correto afirmar que conceder-se-á a bias data para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Certo ou errado? Certíssimo, corretíssimo. Eu quero fazer aqui um adendo. O que é um adendo? Eu sou uma informação a mais que eu sonhei que pode cair na sua prova. Eu sou sonhador. Eu sonho, falo e caio. Olha lá. Questão forte para cair na sua prova. Sabemos que o bias data serve para retificar informações e dados e também quando o órgão ou então o local que tem banco de dados aberto ao público não quer dar uma informação que é minha. Por isso que é uma ação personalíssima. aí é o impetro a bias data. Mais pergunta de concurso. E se o órgão ele não quer me dar uma certidão? Presta atenção. Existe o direito de certidão e o órgão não quer me dar essa certidão. Cabe a bias data? Certo ou errado? é errado. Não cabe a bias data. Cabe mandado de segurança. Note essa informação. Se for delegado para você o direito de certidão não cabe a bias data. Professor, por que não cabe a bias data? entenda ele não está negando uma informação que é sua. Ele não quer não está querendo retificar. Aliás, ele não está se negando a retificar. Não é isso. Ele também não está negando a informação. Ele não quer lhe dar a certidão. E aí, se não quer lhe dar a certidão caberá mandado de segurança. Perfeito. Questão 4. O direito à retificação de dados sobre a pessoa do impetrante trata-se de uma garantia denominada por que futuro servidores retificação de dados letra B a bias data. Perfeito. Tranquilo. Vamos lá. Questão 5. De acordo com as disposições da Constituição Federal sempre que alguém sofrer ou se achar sofrer ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder conceder-se ao que futuros servidores o que o que o que o que impedir o direito de ir e vir garantia fundamental remédio constitucional habeas corpus letra C. Perfeito. Sexta. De acordo com a Constituição Federal o mandato de segurança coletiva pode ser impetrado por partidos políticos ainda que sem representação no Congresso Nacional certo ou errado essa alternativa? Errado porque tem que ter representação no Congresso Nacional. qualquer pessoa interessada? Lógico que não. Estou falando de mandato de segurança coletivo. Qualquer juiz, prefeito, vereador em defesa dos próprios direitos? Errado. Letra D. Prefeito, governador, deputado? Errado. A letra E está correta. A letra E está correta. A organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interessados e de seus membros ou associados. Alternativa, letra E. Alternativa correta. Questão número 7. Ih, ninguém viu. Bora lá. Em relação à verdade e assinar a alternativa correta. Não será concedido para retificação de dados. Errado. B. Será concedido para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impretante, por isso que é uma ação personalíssima, constante de registros ou banco de dados de identidade governamental ou de caráter público. Perfeito. Alternativa correta. Será concedido para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impretante ou de terceiros. Não, porque é uma ação personalíssima. Vamos ver o que está errado, Nandê. Qualquer cidadão é parte legítima. Claro que não. Qualquer cidadão, não. Só a própria pessoa. Não é gratuita a ação de habeas data. Errado, porque é gratuita. Tanto a ação de habeas data como a ação de habeas corpus é gratuita. Tá? Futuros servidores aí do Ceará. Muito obrigado. Eu sou o professor Valnei Oliveira. Mantenha contato comigo. Se inscreva no meu canal do YouTube, Valnei Oliveira. Também me chama no Instagram. underline Valnei Oliveira. E me chamem no WhatsApp. Qualquer dúvida, 919-9196-5823. 919-9196-5823. Muito obrigado. Inscreva-se também no nosso canal da Loja do Concurseiro. Deixe um like e adquira o nosso pacote completo. Que aí, meu amigo, você será um forte candidato para aprovação e classificação. Um abraço do professor Valnei Oliveira. Sucesso do mundo todo. E quando você passar, é só você me convidar para o seu churrasco que eu estarei indo até aí no Ceará, na sua cidade. Um abraço. Olha, sinta eu chegando na sua casa já para dar esse abraço especial de aprovação e classificação. Um abraço. Tchau.